Música Bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou o Fernando Passos, advogado e coordenador do curso de Ciências Jurídicas do Centro Universitário de Araraquara, uma respeitada instituição de ensino do interior de São Paulo. É um prazer hoje estar aqui na TV Justiça e durante esta semana toda, ministrando este curso que nós demos como título Direito Empresarial. Como é que esse Direito Empresarial chegou até os nossos dias? Vejam, o Direito Empresarial é uma evolução moderna do Direito Comercial concebido ao longo da história. Há três formas de identificação deste ramo do Direito ao longo da história. A primeira forma, nós conhecemos o Direito Comercial como o Direito dos Comerciantes. A segunda, nós conhecemos o Direito Comercial como o Direito da Teoria dos Atos do Comércio, aquilo que a lei diz que é Direito Comercial, a lei diz que é um ato de comércio protegido por este conjunto normativo. E, finalmente, temos o Direito Comercial na sua evolução moderna, como sendo o Direito das Empresas e das Sociedades Empresárias. Por isso, chamamos de Direito Empresarial. Essa teoria da empresa, que é tão decantada, ela, no Código Civil, ela começa com um livro próprio, é o livro 2 do novo Código, que fala do direito de empresa e do empresário. O direito de empresa vai começar caracterizando o próprio empresário. Essa definição está no artigo 966 do Código Civil, e ela diz, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e de serviços. A doutrina bem demonstra que quem exerce essa atividade de forma organizada está articulando os quatro fatores da produção, a mão de obra, insumos, tecnologia e também o capital. Então, quem está articulando esses quatro fatores de produção e está disponível para o mercado, para o mercado concorrencial, é um empresário pelo novo Código Civil. O 967 do Código Civil vai dizer que é obrigatória a inscrição desse empresário nos órgãos de registro público das empresas no Brasil, que são as juntas comerciais. E o 968 vai falar o que precisa na inscrição desse empresário, então. Bom, dito isso, feitas essas primeiras considerações, vamos verificar que nós temos dois tipos de sociedades empresárias no país, as contratuais e as sociedades institucionais. As sociedades institucionais no Brasil são as sociedades por ações, as famosas SA ou companhia ou sociedade anônima e a sociedade encomandita por ações. Quando as pessoas físicas constituem uma pessoa jurídica e uma sociedade, a partir do momento que há personalidade jurídica, elas são distintas. Há distinção e tudo isso é feito para estabelecer depois a responsabilidade do sócio, pessoa física, por uma obrigação que não é dele, é daquela sociedade. Se ele tiver que perder alguma coisa, vai perder só aquele patrimônio que ele destinou para a pessoa jurídica. Se essa pessoa jurídica falir, se ela encontrar o insucesso da vida profissional, que é muito comum. Quase todos os tipos de sociedades que nós tomamos conhecimento são sociedades limitadas. Por quê? Pelo sistema brasileiro, as grandes corporações e as grandes sociedades, todas elas são sociedades, quase todas elas, são sociedades por ações, constituídas na forma da sociedade por ações. Então, a grande maioria, a esmagadora maioria, são sociedades limitadas. O tipo societário, onde se limita a responsabilidade dos sócios à obrigação social. Mas também é certo que o sócio precisa agir também com lealdade, visando a função social, não pode cometer fraudes, porque senão o judiciário está autorizado a desconsiderar essa personalidade jurídica. As sociedades limitadas se constituem através de um contrato social. E este contrato social, para ter eficácia perante terceiros e para também garantir o início da personalidade jurídica dessa sociedade, ele precisará ser arquivado na junta comercial do seu Estado. Então, são livres combinações entre os sócios. E todas elas estarão ali naquele contrato social, arquivado na junta comercial. Vamos falar um pouquinho agora da administração nas sociedades limitadas. A administração, ela poderá competir a sócios e a não sócios também. E os administradores podem ser indicados no contrato social ou em ato separado. Todos os empresários no Brasil, empresários individuais e todas as sociedades empresárias, com apenas uma pequenina exceção, lá do pequeno empresário, esse que fatura até 36 mil reais por ano, todos eles têm três, pelo menos três obrigações comuns. Primeira, registrar-se nos órgãos de registro do comércio do país, que no caso, no Brasil, são as juntas comerciais. Segunda obrigação, manter regular escrituração. E a terceira obrigação de todas as empresas e sociedades empresárias é levantar balanços periódicos. O registro público das empresas mercantis é algo muito antigo. Ele vem lá das corporações de ofício. Ocorre que, em 1994, a legislação brasileira se alterou. Em 1994, o legislador brasileiro, através da lei 8.934, que é de 18 de novembro de 1994, instituiu um novo regime. O registro público das empresas mercantis foi pensado, então, através de um sistema. Esse sistema chamado SINREM é um sistema, como se fosse assim, um sistema da saúde, o SUS, não é um órgão de Estado, é apenas um sistema que vai organizar dois grandes órgãos públicos do nosso país. O primeiro, chamado Departamento Nacional de Registro do Comércio. E o segundo, juntas comerciais. E os documentos levados a arquivamento, que são os mais importantes, eles devem ser levados em até 30 dias da sua assinatura para retroagirem. Desta forma, eu encerro, então, este curso, mas convido sempre a estarem atentos ao programa Saber Direito, porque ele sempre trará aulas muito importantes para o desenvolvimento do direito na nossa sociedade. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto